Você já conhece o grupo da Gameólogos no Whatsapp? É isso mesmo, temos agora um grupo exclusivo para inscritos e para parceiros. Lá você abordará assuntos relacionados à cultura geek, gamer e outros assuntos relacionados. Tá esperando o que pra participar? O link está na descrição. Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos, né galera? Eu queria pedir pra vocês, né, deixa aquele like já no vídeo, comenta aí o que você acha sobre o vídeo, o que a gente vai fazer aqui hoje, se você gostou, qual a sua opinião. Enfim, compartilha também com um amigo seu, que esse vídeo aqui é bem interessante, né? Já que a gente vai fazer uma comparação aqui entre as coleções do McDonald's de Mario e de Sonic. Então a gente vai reviver um pouquinho da rixa, né, daquela treta da console wars entre Sonic e Mario. Claro, de uma forma saudável. Lembrando que eu não vou dar a minha opinião aqui não, gente, só vou mostrar a coleção e eu quero que vocês aí nos comentários opinem qual que você acha melhor. Vamos primeiro às caixinhas. Primeiro eu vou apresentar isso aqui. Isso aqui é uma caixa tradicional do McLunch Feliz, do ano de 2022. Não tem nada de mais, é só uma caixa. Beleza. Agora, a caixinha que a gente vai comparar é essa aqui, ó. É do McLunch Feliz, da coleção do Mario. Essa coleção aqui do Mario tinha nove personagens e foi lançada em 2015. Ó a lateral dela, bem bacaninha. Já tinha um QR Code aqui. Aqui atrás, ó, mostrava os nove personagens colecionáveis. Na outra lateral aqui vinha uma curiosidade, né. Enfim, embaixo dela é que nem qualquer outra caixinha do McLunch Feliz. E essa caixinha do Super Mario, né, a coleção, se eu não me engano, é de setembro, outubro. Acho que é outubro de 2015. Eu achei ela bem bonita. Inclusive eu guardei, né. E agora a gente está apresentando aqui a coleção do Sonic. Essa daqui que é exatamente desse mês, né. O mês de abril de 2022. Ó, vem aqui o Sonic, né. Estreando o seu filme, o seu segundo filme. Aí vem aqui, a logo do filme e tudo mais. Arte visual. O Knuckle aqui, né. Em uma das laterais da caixa. A outra é o sorriso tradicional da caixa do McLunch Feliz. Mas com o raio do Sonic aqui. E na outra lateral, Tails. Olha, essa caixinha também é bem bacaninha, bem bonita. Embaixo todas elas são amarelas. Beleza. Bem, já apresentamos as caixas. Agora vamos apresentar as coleções para que vocês possam comparar qual é a melhor. Como a coleção do Mario foi lançada primeiro, vamos começar por ele. E essa aqui, né, gente. É o primeiro brinde que eu quero mostrar para vocês, o Mario. Ele vinha assim, né. Acho que vocês faziam assim, encaixado, ele levantava. O meu nem levanta mais, né. Ih, rapaz, agarrou aqui. O meu já, o meu não funciona. Mas você colocava aqui, ele pulava. Como se ele estivesse saindo realmente do cano. Ó, tá bem bonito. Ixi, nossa. O negócio tá ruim, hein. Mas é bem bonito, né. Dá para ver que é bem feito o negócio. Inclusive, essa coleção eu consegui um dia antes do lançamento oficial. Tinha um contato lá do McDonald's que me liberava esses brinquedinhos. Esse aqui é o Mario tradicional, né. Dá para ver a construção dele, até as curvas aqui do chapéu dele. Só o pé que era desse jeito. Mas ainda bem, ainda assim está bem construído, né. E tem aqui o outro Mario, né, que roda a moeda. Também tá bem bacana, bem construído, ó. O McDonald's em 2015 caprichava, né, no negócio. Essa coleção do Mario realmente veio bem bonita. E agora nós temos um Luigi, né. Luigi solitário. Mario tem três, mas tem um Luigi. Também bem construído, na posição tradicional dele. Ó. Bem bonito. E aqui agora a gente tem o Yoshi, né. O Yoshi, se não me engano, ele é articulado um pouquinho, né. A cabeça dele, ó. Ele mexe para cá e para lá. Eu tô com umas marquinhas aqui porque ele já tomou uns tombos. Na hora de limpar, às vezes a gente esbarra, tal. Mas ainda assim, tá bem bonito. Ó, o Yoshi também, ó. Um pouquinho empanheirado aqui. É do olho, mas é bem bonito. Dá pra ver, né, que o Yoshi é todo colado. Ó, as peças, o olho aqui, o nariz é todo separado e foi colado. Ó, todo dividido. Mas ainda assim, tá bem bonito. O outro é o Donkey Kong, né. Donkey Kong, inclusive, o meu não funciona mais, mas ele acendia uma luzinha aqui com LED que dá pra você trocar. Entre o DK aparecia um holograma, né. E o outro era um desenho de uma banana. O meu, a bateria já foi pro espaço, tem que trocar. E não funciona mais. Ó, mas tá bem bonito, hein. Gravatinha. Todo show de bola. Inclusive, quando a gente vai na Feira do Rolo, essa coleção aqui, ela é bem procurada ainda, né, gente. Tem gente que procura, né. E agora a gente tem o Toad aqui, né. O Toad também tem algumas marquinhas, já caiu alguns tombos, né. Inevitável, gente. Infelizmente, acaba acontecendo. Mas ele ainda está aqui em bom estado, né. Então temos aqui, né, o cogumelo, né. Quando a gente apertava aqui, ó, ele fazia um barulhinho. Aqui é o cogumelo fazer o Mario crescer, né. Infelizmente, o meu não funciona mais. Mas, ó. Tá bonito ainda. Aí a gente apertava aqui, ó, ele fazia um barulhinho. Ó, e por último temos a princesa Peach. Ó, por baixo vocês podem ver que não tem nada demais, ó. Só Peach mesmo, Peach Princess. Então do Mario a gente tem, ó, três, seis, sete, oito, nove personagens da coleção do Mario. Então agora vamos para a coleção do Sonic, né. Pra vocês poderem avaliar e fazer essa comparação pra ver qual que é melhor. Sonic ou Mario. Lembrando que a gente já fez um box aqui da coleção do Sonic, né, gente. E abrindo os pacotinhos, tudo bonitinho. Enfim. Mas agora vamos aqui. Agora esse é o primeiro Sonic, né. Sonic tem, é bem diferente. A gente vê que ele não é tão bem acabado. Mas tem aquele visual meio... Ó, tá até solto, ó. Esse Sonic aqui, ele sempre solta. Mas tem aquele visual meio antropomórfico mesmo, que caracteriza o Sonic, né. Esse aqui é o primeiro modelo. Esse aqui é o Sonic correndo, né. A gente vê esse... Roda moinha em volta dele, né. Ele moinha em volta dele. Uma onda vermelha, né. E também tem o design do carrinho. E de perto a gente vê o rosto. A gente vê a parte traseira dele. A gente vê as mãos. Enfim. A coleção do Sonic a gente vê que de... Comparado com a do Mario, realmente a do Sonic caiu muito o nível de qualidade, né, do produto. E o terceiro é o Super Sonic. Parece que ele tá em cima da nuvem voadora, né, gente. É muito Dragon Ball Z mesmo, essa inspiração. Super Saiyajin, Super Sonic. Inegável. Aqui tá, né. Detalhezinhos e tudo mais. Enfim. Eu fiquei sabendo, né, que aqueles adesivos que eu não sabia pra que era. É pra colar nos calçados dos personagens. Ela não quis colar, não. Enfim, vamos aqui. Vamos aos três Sonics, né. Agora vamos para o Tails. E o primeiro Tails também. Todos eles é um carrinho de porreno, gente. Ó. A gente pode ver aqui com detalhes. Tails tá bem acabadinho. Só o rosto, que é meio estranhozinho. Estranho, mas... Tá ok, tá no padrão. Temos aqui um outro Tails, né. Em cima de uma... Praxia de Ski. Ó. Também não tem tanto detalhe, né. Tão interessante. A cauda se dividindo aqui no meio. Ó. E agora vamos mostrar... Vou clicar aí, rapaz. E agora vamos mostrar os Knuckles, né. Primeiro esse Knuckle correndo aqui, né. Uma cara meio de mal, ó. Mal encarado. Ó a cara de mal encarado do bicho. Aí. Cara, coleção do Sonic, realmente, os personagens... Assim, não tem tantas diferenças de pose, né. É meio... É meio... Sei lá, né. Meio sem criatividade. Aqui é o... Knuckle esquiando também, né. Ó. Pelo menos ele tá bem acabado, né. Ó o cabelinho dele tá na régua, tá com um gelzinho, ó. Tá tudo no gel, ó. Tudo bonitinho. Saiu de casa bem arrumado. E por último... O Knuckle fazendo a saudação da vitória, né. Também em cima de, entre aspas, uma nova envoadora. Ó. Tem tanto pra mostrar, não tem muita coisa pra mostrar. Enfim. E aí, galera. Essa foi uma batalha entre Mario e Sonic. Pra reviver aí o tempo de console wars, né. Mas e aí. Quem tem os melhores brindes do Mac Lanche Feliz. Quem tem a melhor caixinha do Mac Lanche Feliz. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, não esqueça de deixar um gostei. Então é isso. Somos mais do que gamers. Somos gamenólogos. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.